Vamos então dar sequência dentro aqui da nossa função, vamos passar os comandos HTML para a gente criar então algo naquela página, vou criar uma div, vou passar uma classe já nativa aí do WordPress que é essa Wrap e vou colocar aqui o título, é uma classe nativa para título, vou utilizar aqui o nível de cabeçalho H2, vou colocar por exemplo, sejam bem-vindos, ok. Este então vai ser o título ali que eu vou definir, por que os comandos HTML aqui estão dando erros e não estão sendo reconhecidos? Porque eu estou misturando bloco PHP com bloco HTML, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que fechar antes aqui esse comando PHP, ao fechar esse comando PHP a página já continua automaticamente reconhecendo aí os comandos HTML, Então eu tenho aqui a minha div class, apontando aí para esse Wrap, que é uma div já padrão criada aí pelo WordPress, perfeito? E vou fazer o seguinte, vou trabalhar aqui também, além do meu H2, o meu parágrafo, então vou criar aqui um parágrafo que vai receber uma classe também, que é a classe Description, que é uma outra classe nativa também já existente aí dentro do WordPress, vou colocar aqui, esta é a nossa página criada com o plugin, beleza, perfeito? Esta então é a descrição ali, aqui eu fecho o meu parágrafo que está ali aberto, ok. Tendo feito isso aí, nós podemos fazer o seguinte, eu fiz aqui a minha verificação, ele está apontando um erro aqui depois da função, como se ele tivesse com um erro na minha linha, no caso aqui 21, nós já vamos verificar ela aqui. Deixa eu só finalizar a instrução para vocês, por quê? Ah sim, é porque eu copiei ele, mas não copiei o fechamento da chave, certo? Poxa, mas eu tenho aqui o fechamento da chave embaixo, não posso colocar ele aqui em cima, senão essa instrução fica fora do meu PHP. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir aqui um novo bloco PHP para poder trabalhar, para poder utilizar esse fechamento ali. Então eu abro aqui uma nova instrução PHP e fecho ela depois da minha chave, perfeito? E aí ele some aquele erro. Vamos lá, o que são essas classes que eu coloquei? Wrap Description, se você vir aqui na sua página, toda página que você clicar, ferramentas, por exemplo, deixa eu só ele carregar, ela tem um título e tem aqui o texto, aparência, aparência também vai ter um título, que é justamente vem dessa classe wrapper, todas são iguais, nela ele não tem texto, mas em algumas tentas, como comentários aqui nós vamos ter, então são essas classes, classe do título e classe de parágrafo com o Description. Vamos atualizar o nosso arquivo, vou dar um Ctrl S aqui primeiro para estar salvando ele, vou vir aqui recarregar ele no servidor, vamos aguardar com que ele transfira, perfeito? E vou aqui novamente em configurações, bem-vindos, ele tem que aparecer então com a minha classe wrap, o título, perfeito? Está igual as outras que eu acabei de mostrar, e o texto com a classe Description. Então esta é a nossa página criada com o plugin. E o que mais eu quiser fazer aqui, eu vou gerando ali com HTML, toda vez que eu ativar o meu plugin, ele já vai fazer tudo isso aqui. Uma outra coisa que é importante a gente fazer, é pegar o caminho desse plugin. Vamos fazer isso, como que eu faço isso? Antes aqui de iniciar, pode ser até antes de iniciar não, pode ser depois, antes de fechar a minha div. Eu nem fechei ela aqui, vou fechar ela aqui, barra div, ok. Antes de fechar a minha div, eu vou dar um comando PHP. Poxa, então eu preciso novamente de abrir o bloco PHP e fechar este bloco PHP, já que eu vou ter aqui uma instrução, um comando novo PHP. O que comando vai ser este? Vai ser para uma constante que eu quero ali que trabalhe, me mostre o caminho do meu projeto, o caminho do meu plugin, vamos dizer assim. Então eu coloco aqui, plugin, uma nova instrução, não é uma função, é uma instrução, já expliquei para vocês a diferença. Plugin.dir.pet, que é isso? Diretório do caminho onde está o meu plugin. E aqui eu utilizo uma constante. Então para utilizar uma constante, você coloca aqui, underline, underline, o nome dela, o nome dela é file, e novamente, underline. Esta é uma constante nativa do WordPress, que é a constante aí de caminho. Para ele exibir, basta eu colocar o echo antes aqui. Colocar a instrução minúscula aqui, ok. Para que ele possa executar, então, o echo é para mostrar para mim. Então ele vai executar, mas eu quero que ele me mostre, que ele escreva para mim ali na página esta informação. Vamos dar um CTRL S, vamos recarregar tudo aqui. E vamos testar se ele agora vai escrever essa nova informação aqui abaixo. Perfeito, então ela serve para buscar o que? O caminho. Então eu tenho aqui o caminho. Pasta inicial, home, o endereço do meu site ali, que custo, pasta plugin, wp-content, plugins, plugin Hugo. Todo o caminho exato de onde está aí o meu plugin.